Boa tarde, meu povo! Sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos ao nosso refúgio. O que eu vou mostrar para vocês hoje, gente, é uma experiência que eu vou tentar fazer. Eu sempre ouvi em várias reportagens que, para a gente conseguir uma fruta sem bichinho, tem algumas técnicas. E uma delas é envolver o fruto com um saquinho. Aí eu tenho aqui duas opções de saquinho. Um saquinho de pipoca e uma aramezinha para fechar ele ao redor. E aqui esses saquinhos é de um tipo de tecido que eu não sei exatamente qual que é, ó, gente. Ele possibilita a passagem de luz também. Eu vou tentar aqui, eu vou primeiro procurar uma das frutas que esteja. Ela não pode ter nenhum machucadinho e nenhum nitado. Aí a gente coloca, pelo menos, ao que eu vi nos vídeos, eu vou tentar fazer igual. Esse aqui, ó, gente, é um persegozinho. Esse não tem nenhum machucadinho, ó. Esses outros já estão com marca de bosca. Então, vamos lá. Vou fechar aqui a fruta para impedir a entrada de outros insetos. Mas, com cuidado, para não machucar. Pretendo fazer em goiabeira também e se der na mexeira. Ó. Vamos ver se vai funcionar. É inacreditável, pessoal. Eu procurei praticamente todo o pé já. E eu não sei se eu consegui dez frutas que ainda não estivessem nicadas. Nicadas, eu digo machucadas ou com alguma marca de inseto. E ele está com bastante frutinhas. Em todas, em todas, praticamente todas. Eu acho que não deu dez. E eu consegui pôr saquinhos. Então, eu vou sair daqui. Eu vou procurar o pé de goiaba branca ali, se eu conseguir. E mais os pés de péssico lá para baixo. Agora, eu vou fazer esse trabalho naquele pé ali, gente. Eu já pude perceber que as frutas dele estão bem mais saudáveis. Tem bem mais frutas intocadas ainda. E eu estava pensando o outro pé que eu acabei de fazer esse processo fica lá na frente, ó, gente. Bem perto da estrebaria. É bem possível que as moscas que estejam no esterco das vacas tenham sido as mesmas que contaminaram as frutas de lá. Então, como esse aqui fica um pouco mais distante, talvez seja por isso que as frutas dele estão melhores. Já pus um ali e vou continuar fazendo. Olhem só como escureceu o tempo, gente. Está para chuva. Nesse aqui deu para colocar bastante, ó. Bastante mesmo. Agora, eu estou aqui do lado de baixo das canas, gente. Antes, eu estava lá do lado de cima, ó. E esse pezinho de péssico aqui, eu descobri essa semana. Quando eu vim cortar a cana para o gado. Tem um ou outro frutinho, ó. Ali tem mais uma. Vou colocar nessas aqui também. Terminei, pessoal. Essa arvorezinha tinha seis frutinhas. Nessa eu só pus saquinhos de pano. Pano. Espero que funcione, porque faz tempo que eu estava querendo fazer essa experiência. E quando eu for abrir elas, eu vou filmar e vou mostrar para vocês. Muito obrigada para quem ficou com a gente até aqui, pessoal. Hoje, pelo jeito, vai chover de novo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar. Para fortalecer o nosso canal. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.